O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Flávio Lelis. O curso é sobre Direito Processual Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br Olá pessoal, meu nome é Flávio Lelis, sou professor de Direito Processual Penal, defensor público em Belo Horizonte. É com enorme satisfação que eu estou aqui com vocês para falar de prisão, de liberdade provisória e de medidas cautelares. Mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar aqui, agradecer ao pessoal aqui do próprio Supremo de Nova Federal que tem me ajudado muito na preparação dessa aula e dizer que nós já trabalhamos com alguns pontos dessa matéria, prisão, liberdade provisória e medidas cautelares. Nós estamos exatamente trabalhando com a prisão preventiva. Nós já falamos do artigo 311, o momento em que ela pode ser decretada, falamos dos requisitos da prisão preventiva do artigo 312. Gostaria apenas de enfatizar mais um pouquinho que para a prisão preventiva é necessária a conjugação dos dois pressupostos com pelo menos um dos motivos. Ou seja, tem que sempre ter aquela base, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conjugado com um dos motivos, ou a garantia da ordem pública, ou a garantia da ordem econômica, apesar da nossa crítica, da crítica de autores na doutrina a respeito desses motivos, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Enfim, foi aqui que nós terminamos na abordagem da aula anterior. O que nos... Falta falar ainda de prisão preventiva a respeito dos casos em que a lei autoriza a decretação da prisão preventiva. Esse é o disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal. Ao responder, a última pergunta da aula anterior foi indagada a respeito de prisões, nos casos de crimes de trânsito e tal, que gera uma grande celeuma, uma grande polêmica dos casos de maior repercussão. Por quê? Porque a lei processual penal, o código, no artigo 313, eu até trouxe o código aqui, aproveito até para dizer a vocês o seguinte, o profissional do direito, o estudante deve sempre estar à mão no momento de estudo, de trabalho, com a legislação, com o código, porque a gente não guarda tudo de cabeça, a gente não tem essa pretensão. O professor, às vezes, prepara uma aula, elabora, repete muitas aulas e acaba guardando. Mas o aluno, o estudante, deve ter sempre à mão no momento da sua preparação, no momento dos seus estudos, em sala de aula, para ele acompanhar e já começar a saber manusear, encontrar onde está o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Constituição, as súmulas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, porque as provas, prova da graduação, prova do AB, prova de concurso, exigem esse fato de você saber manusear bem e encontrar, às vezes, as respostas para as suas perguntas. Enfim, como eu dizia, o Código de Processo Penal, no artigo 313, ele estabelece que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos. Então, de cara, nós vamos afastar a possibilidade de decretação de prisão preventiva nos delitos culposos, que, como eu já tive a oportunidade de mencionar, são aqueles onde a pessoa age com imprudência, imperícia ou negligência e, com isso, produz um resultado que vai caracterizar um determinado crime culposo. Geralmente, os crimes culposos estão ligados à condução de veículo automotor. Então, você tem lá a lesão corporal no trânsito, decorrente de um acidente de trânsito, ou homicídio culposo. No caso de crimes considerados culposos, não haverá a prisão preventiva. Mas diz mais o artigo 313, inciso 1. Para se ter decretação de prisão preventiva, o crime tem que ter uma pena cominada. O que vem a ser pena cominada? Pena cominada é aquela pena que está prevista no tipo penal. Certo? Como assim? A pena que o legislador imaginou para aquele que cometeu o crime. Então, eu vou dar um exemplo. Furto. Subtrair coisa alheia móvel. Reclusão de 1 a 4 anos. Essa é a pena cominada. É a pena que o legislador estabeleceu para aquele que eventualmente cometeu o crime de furto. Para se ter a decretação da prisão preventiva, a pena máxima prevista no tipo penal tem que ser superior a 4 anos. Então, por exemplo, o furto que nós mencionamos, por ter pena igual a 4, ela, ele é um crime, furto simples, né, pena de 1 a 4, que não autoriza, em princípio, a decretação da prisão preventiva. Certo? Você precisa ter uma pena maior do que 4. Exemplo, estelionato, para ficar próximo ali, né, furto simples e estelionato. Furto simples de 1 a 4. Em princípio, olha o que eu estou dizendo, em princípio não é possível prisão preventiva. Certo? E o estelionato, 1 a 5, pode ter decretação de prisão preventiva. Mas aí vem a pergunta. Professor, basta o sujeito ser 171, safado, sem vergonha, que me enganou para eu poder ter a decretação da prisão preventiva dele? Não, para você ter a decretação da prisão preventiva do 171, que é o estelionatário, né, é como eles são conhecidos aí no meio, 171, porque é o artigo que define o tipo penal do estelionato. Para você ter a decretação da prisão preventiva do estelionatário, você tem que ir lá naquele artigo 312. Qual artigo 312? O que tem os requisitos da prisão preventiva. Então, você tem que ter prova de existência do crime, indício suficiente de autoria e um dos motivos. Ou garantia da ordem pública, ou garantia da ordem econômica, ou conveniência da instrução criminal, ou para segurar a aplicação da lei penal. Ou seja, o artigo 313, inciso 1, autoriza a decretação da prisão preventiva, mas, para ela ser decretada, eu tenho que voltar lá no 312. O 312 é que diz se pode ou não prender, o 312 é que diz se vai ou não prender, de acordo com o preenchimento dos requisitos. Então, primeiro caso, crimes dolosos, punidos com pena máxima, superior a 4 anos. Segundo caso, se o sujeito for reincidente em crime doloso. Reincidente em crime doloso. Agora, nós vamos permitir que aquele sujeito que cometeu um crime, que a pena dele não ultrapassa os 4 anos, que a pena dele é igual ou inferior a 4 anos, que ele seja preso preventivamente. O sujeito do furto simples. Se ele for reincidente em crime doloso, o juiz está autorizado a decretar a sua prisão preventiva. Mas é aquela mesma história do estelionatário. Basta ser reincidente em crime doloso, qualquer que seja o crime para ter a decretação da prisão preventiva, não. Você precisa ter a reincidência no crime doloso e voltar lá no 312. Tem que ter um dos motivos, uma das razões, um dos fundamentos, aliado àqueles dois pressupostos. Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então, primeiro caso, relembrando, que cometeu um crime e que a pena ultrapassa 4 anos. Os presentes requisitos, pode ter sua prisão preventiva decretada. Segundo caso, a daquele que é reincidente em crime doloso. Aí, independentemente da pena, pode até ter uma pena máxima para aquele crime que em tese ele cometeu, igual ou inferior a 4 anos, que pode ser decretada a sua prisão preventiva. E, por último, no, se não me engano, inciso 4, que eu vou consultar o código. Fiquei na dúvida, vou consultar o código aqui, porque tem um inciso aqui que foi revogado. No 313. O inciso que foi revogado é o inciso 4. Então, o que eu quero mencionar para vocês é o inciso 3. Vejam só, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a criança, contra a idoso, contra a pessoa doente ou deficiente, para garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência, é possível a decretação da prisão preventiva. Vamos repetir. Então, aproveitando aqui, exatamente, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, aqui, de novo, nós vamos voltar em um determinado contexto. Qual o contexto? Vejam só. E é um caso que tem sido muito discutido, debatido na mídia. Há até um relatório final que foi, que está sendo divulgado, começa a ser divulgado a respeito dos casos de violência doméstica no Brasil. As conclusões das hipóteses de violência doméstica no Brasil. Um estudo levantando dados, estatisticamente, agora, se vai ter isso, de quantos inquéritos, quantas medidas protetivas, quantas prisões, quantas mortes. Há um estudo interessante sobre isso. Eu até recebi em caráter priminário, não tive condições de analisá-lo mais a fundo, mas digo a vocês que, em breve, isso vai ser bastante divulgado aí na mídia. O fato é que, no caso de lesão corporal leve, lesão corporal leve, vejam só. A lesão corporal leve é um crime que, por excelência, vai acontecer lá, infelizmente, na chamada violência doméstica. Estatisticamente, isso eu pude perceber desse estudo, dos casos de violência doméstica, quase 90% envolvem lesão corporal leve, vias de fato e ameaça. Nenhum desses crimes, nenhum desses crimes, na verdade, até via de fato é uma contravenção penal, nenhuma dessas infrações penais, para ser mais preciso, admite decretação da prisão preventiva em princípio. Por que em princípio? Porque, por exemplo, a lesão corporal leve, ela tem pena de três meses a um ano. Então, vamos ficar na lesão corporal leve. A lesão corporal pode ser leve, grave ou gravíssima. A leve não autoriza, repetindo, em princípio, a decretação da prisão preventiva. Pena de três meses a um ano, para ter prisão preventiva, a pena máxima tem que ser maior do que quatro. Então, o sujeito agrediu a companheira, dentro de casa, certo? Discutiram lá, por causa de algum motivo, o casal, e ele vai e agride, praticando um crime de lesão corporal, que é leve. Deu um soco, ela ficou com o olho roxo, enfim. Foi a uma delegacia, fez uma representação, hoje nem precisa mais dessa representação, mas ela foi à delegacia, foi instaurado um inquérito policial, e, eventualmente, nós vamos ter uma ação penal para apurar esse episódio de violência doméstica. O que acontece? Em princípio, não é possível a decretação da prisão preventiva desse agressor. Mas essa mulher, se ela procurar, por exemplo, uma delegacia de mulheres vítimas de violência, ou se ela procurar a defensoria pública, no caso, nas defensorias públicas, existe um núcleo, chamado Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência, no DEM, um núcleo que foi até premiado aqui no Prêmio Inovare, do Supremo Tribunal Federal, o núcleo de Belo Horizonte, no primeiro ano do Prêmio Inovare, esse núcleo de defesa da mulher vítima de violência de Belo Horizonte, da defensoria pública de Belo Horizonte, foi até premiado, por conta desse acolhimento que dá à mulher vítima de violência. Então, lá você tem um psicólogo, lá você tem assistente social, lá você tem a defensora pública, que recebe a pessoa e dá todo o atendimento necessário, do ponto de vista jurídico, social, enfim, assistencial mesmo. Essa pessoa é recebida. Ela pode, o caso dela pode necessitar de uma medida protetiva de urgência. A Lei Maria da Penha prevê, Lei 11.340, de 2006, prevê essas chamadas medidas protetivas de urgência. O que acontece? Quando você tem um episódio de violência doméstica, a mulher pode necessitar dessa medida para evitar que o agressor, companheiro, marido, volte e pratique um novo episódio de violência doméstica. Então, o que ela faz? Procura, vamos supor lá, o núcleo de defesa da mulher vítima de violência da defensoria pública. Chega lá, a defensora pública vai pedir a um juiz, veja bem, é o juiz, nas comarcas onde existem já essas varas de violência doméstica, lá em Belo Horizonte eu sei que existem três varas de violência doméstica, vai pedir ao juiz uma medida protetiva, que pode ser, vejam só, o afastamento do agressor do lar conjugal, retirar o agressor de casa. Pode ser o estabelecimento de uma distância mínima que esse agressor não pode se aproximar da mulher, 150 metros, 200 metros, 300 metros, enfim, o juiz vai estabelecer. Pode ser autorização para essa mulher sair de casa com seus filhos, com seus bens, que às vezes o agressor quer sair de casa, vai sair, mas você não vai levar nada, os filhos vão ficar aqui, então ela pode ter essa medida protetiva de sair, ter autorização para sair de casa, inclusive com escolta da polícia, se necessário for, para essa saída. Bem, então temos lá essa mulher que pleiteou essa medida protetiva a um juiz. É o juiz estabelecer, você não pode se aproximar da mulher uma distância de 200 metros, certo? Se você se aproximar dessa mulher, a distância mesmo, você está descumprindo a medida protetiva de urgência. O agressor é intimado, fica sabendo da existência da medida protetiva e aí ele vai, posteriormente, se aproxima da mulher, descumpre a medida protetiva e não mais a agride, mas ameaça ela de morte. Olha, se essa situação continuar, eu vou te matar na frente de outras pessoas. Então ele descumpriu a medida protetiva de urgência. Aquele crime, está lembrado, lesão corporal leve, que ele estava respondendo lá, que em princípio não cabia a decretação da prisão preventiva, se for para garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência, o juiz, no processo da lesão corporal, vai poder decretar a prisão preventiva dele para evitar que ele volte novamente nesse episódio. Enfim, vamos fazer mais uma paradinha para uma pergunta que vem dos alunos. Meu nome é Guilherme Sardinha e a minha pergunta para o professor é se a prisão preventiva tem um prazo de duração. Muito bem, Guilherme. Esse é um ponto que, como eu já antecipei, nós vamos fazer um comparativo entre prisão preventiva e prisão temporária. Estou praticamente encerrando o estudo aqui da prisão preventiva e vamos passar para a temporária. A diferença, uma das diferenças entre as duas é exatamente a existência de um prazo. A temporária tem prazo de duração e nós veremos. A preventiva, não. A prisão preventiva ela se baseia na necessidade. Sendo necessária, ela se mantém. Enquanto necessária, ela se mantém. Agora, ela não pode se manter eternizando-se. A prisão que se eterniza ou a prisão que demora demais que ultrapassa aquela razoável duração, ela se transforma de prisão cautelar em antecipação de pena. Antecipação de pena não podemos ter. Então, nós temos que tomar um cuidado em verificar se essa prisão ultrapassou ou não o prazo razoável. Ah, qual é o prazo razoável? Infelizmente, não tem. E é uma crítica que nós podemos fazer o nosso ordenamento. Deveríamos estabelecer prazos específicos definidos para a duração também da prisão preventiva exatamente para não ter essa demora no caso de prisões preventivas evitando que elas percam o seu caráter cautelar e se transformem em uma antecipação indevida de pena. Então, objetivamente, concluindo, não existe um prazo definido específico para a prisão preventiva. Ela dura enquanto for necessária. Não sendo necessária, ela deve ser revogada. Falarei ainda mais um pouquinho a respeito desse aspecto. Vejam só. Então, finalizando aqui para desse aspecto do artigo 303 ligar os pontos. Então, em que casos que se admite prisão preventiva? Base, crimes dolosos. Básico, só crimes dolosos. Mas, mesmo assim, todos crimes dolosos admitem prisão preventiva? Não, todos não. Aqueles cuja pena máxima prevista lá no tipo, chamada pena como nada, seja superior a 4, em regra. Mas, e em dois outros casos? Bom, se o sujeito for reincidente em crime doloso, também pode ter sua prisão preventiva decretada, independentemente da quantidade de pena. É o caso que eu exemplifiquei do furto simples. E, por fim, na hipótese de violência doméstica familiar quanto àquele grupo de pessoas, mulher, adolescente, criança, idoso, doente ou deficiente mental, para garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, o crime, em princípio, praticado, não autoriza preventivo, mas vem uma medida protetiva de urgência para a mulher, que é o exemplo onde nós temos a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006. A mulher tem a medida protetiva, aí o agressor descumpre a medida protetiva, ele não está preso porque, em princípio, a lei não autorizava. Se isso ficar demonstrado, o juiz do processo pode decretar a sua prisão preventiva. Finalizando o estudo da prisão preventiva, pessoal, nós temos o artigo 314. Ele diz o seguinte, olha, o juiz não deve decretar a prisão preventiva quando ele verificar dos autos do inquérito ou dos autos do processo que o fato praticado pelo agente está amparado por uma das causas excludentes de licitude. Por que isso? Vejam só, as causas excludentes de licitude que são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, essas causas excludentes de licitude, elas conduzirão a uma sentença de absolvição. O sujeito que agiu amparado por legítima defesa será, no final do processo, absolvido. A mesma coisa o que agiu em estado de necessidade no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular direito. Então, vejam só, o juiz está diante de um pedido do Ministério Público, requerimento do MP de decretação da prisão preventiva, mas ele extrai dos autos do processo ou do inquérito uma causa excludente de licitude e uma legítima defesa. O que diz o 314? O juiz não deve decretar a prisão preventiva. Por quê? Por conta de uma situação onde esse juiz já antevê que, ao final, ele vai absorver a pessoa. Não há sentido na decretação da prisão preventiva de alguém que, lá no final, você vai, possivelmente, absorver. Essa é a ideia que se extrai do artigo 314. O artigo 315 diz que a prisão preventiva, a decisão que decreta a prisão preventiva será fundamentada tanto a que decreta quanto a que revoga quanto a que substitui prisão preventiva. Ou seja, em matéria de decisão envolvendo prisão preventiva, o juiz tem sempre que fundamentar se ele decreta, se ele revoga, se ele substitui. Qualquer que for o aspecto da prisão preventiva que o juiz for chamado a decidir, ele deve fazer de forma fundamentada. Por que isso, pessoal? Por que a gente insiste tanto na necessidade de fundamentação de decisões que decretam prisão preventiva e temporária? que é para permitir o controle, para permitir o controle, porque se a fundamentação não é idônea, se a fundamentação não é adequada, se a fundamentação não está devidamente feita, você pode combater a prisão que foi decretada de uma maneira, dessas maneiras, sem fundamentação idônea, adequada, ou mesmo sem fundamentação. Outro dia, nós tivemos a oportunidade de deparar com o caso, e diz, olha, o réu que ficou preso, na sentença, ficou preso o tempo todo durante o processo, deverá recorrer na mesma situação, preso. Ou seja, o Tribunal de Justiça entendeu, no caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de uma decisão dessa do juiz, entendeu que não havia uma fundamentação idônea. O fato do sujeito estar respondido ao processo preso não significa que essa prisão, quando ele é condenado, continua sendo necessária. pode continuar sendo necessária. Na maioria dos casos, se entende que continua sendo necessária. Mas o juiz precisa o quê? Fundamentar, motivar, para permitir o controle. E aí, quando você tem um habeas corpus, que nós mencionamos, é exatamente para isso, para levar o tribunal na decisão de um juiz, se o juiz é estadual, o TJ. Se o juiz é federal, o TRF leva para esses tribunais, composto por juízes em tese com maior experiência, que julgam de maneira colegiada a análise daquela prisão. Realmente, ela é necessária, ela está bem fundamentada. Por isso, a exigência de fundamentação permitir o controle da prisão. E, por fim, para encerrar a análise da prisão preventiva, o artigo 316 do Código diz que ela deve ser revogada, ou seja, que a pessoa que estava presa não mais continuará presa, quando os motivos, razões ou fundamentos que a autorizaram não mais existirem, ou no dizer do Código, não mais subsistirem. Ou seja, pessoal, vejam, para que se tenha a decretação da prisão preventiva, o juiz tem que, na decisão, apontar o motivo, a razão, o fundamento. Ou seja, a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. O juiz motiva, estou decretando a prisão preventiva em razão desse motivo. Lembrando que tem que existir prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Beleza? Aí ele decreta a prisão. Por exemplo, para a conveniência da instrução criminal. Nós tivemos um caso aqui mesmo, no Distrito Federal, de um governador que foi preso preventivamente por decisão do Superior Tribunal de Justiça com qual fundamento? O fundamento era a conveniência da instrução criminal. Certo? O caso é público, ficou na mídia durante muito tempo, estaria a atrapalhar as investigações esse cidadão. E aí, o Superior Tribunal de Justiça, por quê? Porque, como governador de Estado ou do Distrito Federal, tem foro privativo. Então, quem tem que analisar sobre a existência de processo, de medidas cautelares, de prisão, é o Superior Tribunal de Justiça, governador. E o Superior Tribunal de Justiça decretou a prisão preventiva. Qual foi o motivo? Conveniência da instrução criminal. Estaria atrapalhando as investigações. Beleza. Investigações do inquérito. O inquérito foi concluído, passou um tempo e foi formalizado uma acusação, aí já não mais governador, como ex-governador, porque perdeu o cargo de governador, a pessoa perdeu o cargo de governador e aí foi revogada a prisão preventiva. Por quê? Porque como as investigações foram encerradas, não havia mais, na percepção de quem decidiu pela revogação, o motivo para aquela prisão subsistir. Por quê? Porque a conclusão das investigações, não havia mais como aquela pessoa atrapalhar na apuração dos fatos. Então, houve a revogação da prisão preventiva. Então, o que temos? Temos que a prisão preventiva será decretada quando houver um motivo e que ela será revogada quando o motivo deixar de existir. E isto pode acontecer. Certo? Bem como ela pode vir a ser novamente decretada se surgir um outro ou um novo ou um mesmo motivo que não existia mais. Certo? Então, em relação à prisão preventiva, até o trânsito em julgado, nós podemos ter decretação, revogação, decretação. Isso é o que tínhamos para trabalhar com vocês a respeito da prisão preventiva. Vejamos agora, como eu já anunciei antes, a prisão temporária. Prisão temporária é essa que está prevista na legislação fora do texto do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal é um instrumento normativo, um decreto de 1941 que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1942. Decreto, se não me engano, 3688 de 1941. isso aí, decreto-lei 3688 de 1941. Esse é o Código de Processo Penal. A lei posterior ao código, no caso, é que trouxe para o nosso ordenamento jurídico a chamada prisão temporária. Qual lei? A Lei 7.960 de 1989. O histórico dessa lei é de um momento onde no Brasil se vivia uma preocupação muito grande com um certo tipo de crime. Um crime que explodiu no Brasil na época de 88, 87, 88, 89, que era o crime de extorsão mediante sequestro. E o que aconteceu foi que o legislador rapidamente se movimentou. Por quê? Porque as pessoas inicialmente sequestradas no Brasil foram grandes empresários, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Então, houve uma grita muito grande, um clamor muito grande e esse clamor repercutiu no Congresso Nacional e veio a lei da prisão temporária, Lei 7.960 de 89. Vejam, ela é de um tempo muito curto pós-constituição de 88. Onde houve com a Constituição de 88 aquele esvaziamento que nós mencionamos lá na nossa primeira abordagem com vocês desse tema. A partir da Constituição de 88 ficou limitada a prisão. A prisão é só em flagrante ou por ordem judicial fundamentada, ordem escrita e fundamentada do juiz. O que acabou, repetindo o que nós mencionávamos, acabou a tal da prisão para averiguação, a tal de prisão para investigação. E aí vem, posteriormente, à Lei 7.960 de 89 e traz a chamada prisão temporária nesse contexto que o Brasil está vivenciando uma criminalidade violenta, crimes de extorsão mediante sequestro. Bom, o que nós podemos fazer em relação à prisão temporária? A mesma análise que fizemos quanto à prisão preventiva dos aspectos e aí estabelecemos o comparativo. Primeiro aspecto da prisão temporária diz respeito ao momento. Em que momento a prisão temporária pode ser decretada? Bom, ela só pode ser decretada durante o inquérito policial. Olha a diferença da temporária para a preventiva? A temporária só durante o inquérito. A preventiva pode ser durante as investigações, geralmente inquérito, e durante o processo. O que nós não temos? Prisão temporária durante o processo. A partir do momento que existe uma acusação formal contra alguém denúncia ou queixa, você não pode mais ter prisão temporária. Se for o caso, o que pode se ter é a prisão preventiva. Bom, então o momento da temporária é apenas durante as investigações, repito, geralmente durante o inquérito. A prisão temporária não pode ser decretada de ofício. Veja, pelo fato de ser durante o inquérito, tem que ter o quê? representação do delegado de polícia ou requerimento do MP. É o que diz a Lei 7.960 de 89. O juiz precisa ser provocado para decretar a prisão temporária. Ele não pode espontaneamente entender que é caso de decretar a prisão temporária de quem quer que seja. Ele tem que ser provocado ou pelo delegado ou pelo Ministério Público. Representação do delegado de polícia ou requerimento do MP. Diz o disposto na Lei 7.960 que se o delegado representa o juiz antes de decretar a prisão temporária ele vai ouvir o Ministério Público. Certo? Vai ouvir o MP para dar um parecer. O que ele acha? É caso ou não é caso? Estão presentes ou não estão presentes os requisitos da prisão temporária? Ele opina e o juiz decide decretando ou não a prisão temporária. Então, primeiro aspecto, quais são os motivos? O segundo aspecto que vai chamar a nossa atenção é até a razão de ser do nome é o prazo de duração da prisão temporária. Até voltando a uma pergunta que me foi feita sobre se a prisão preventiva tem prazo. Não tinha, como nós explicamos, a temporária tem. Eu vou chamar mais uma pergunta aqui dos alunos e volto falando desses prazos da prisão temporária. Oi, professor. Meu nome é Daniel Carvalho e eu queria saber se a prisão temporária é compatível com a Constituição da República de 1988. Aí, Daniel, que bom, né? Parece até que nós combinamos o momento exato que eu falaria da prisão temporária e a sua excelente pergunta. Olha, há um questionamento doutrinário a respeito da validade constitucional da prisão temporária. Isso é verdade. Por quê? nós veremos aqui na análise dos requisitos da prisão temporária que essa prisão temporária ela funciona de uma maneira invertida. Como é que é a maneira investida? A ideia é que você investiga primeiro e prende depois. Você investiga primeiro, apura algum tipo de elemento e prende depois se essa prisão for necessária. A prisão temporária não. Ela inverte a ordem. Você prende para investigar. Certo? Então, há aqueles autores, aqueles doutrinadores que vão dizer da inconstitucionalidade, porque lei posterior à Constituição, da Lei 7.960 nessa perspectiva de que ela inverte. Primeiro você prende, depois você investiga. Mas, o entendimento dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que essa prisão é válida, ela tem sido utilizada, é aceita, e essa é uma discussão mais acadêmica hoje do que uma discussão prática. Voltando para aquela abordagem que havia feito a respeito da prisão temporária, do prazo de duração da prisão temporária, a Lei 7.960 estabelece no artigo segundo caput que a prisão temporária vai durar cinco dias e que esse prazo pode ser prorrogado por mais cinco dias em caso de extrema e comprovada necessidade. Ou seja, ordinariamente, o prazo de duração da prisão temporária é de cinco dias, então o juiz decreta a prisão, ela vai durar cinco dias. Se o delegado entender que é necessário mais prazo, ele pode pedir ao juiz que prorrogue esse prazo da prisão temporária por mais cinco. Então daria um total de dez. E pessoal, ininterruptos. Nós vamos ver aqui que esse prazo não pode sofrer solução de continuidade. Não pode ficar cinco dias, aí daí passa dois dias, vem o juiz e prorroga. Não, por quê? Porque o parágrafo sétimo do artigo segundo da lei diz que inspirado o prazo a pessoa deve ser colocada imediatamente em liberdade. Inspirado o prazo a pessoa deve ser colocada imediatamente em liberdade. Então, se o delegado quer, precisa, necessita de mais cinco dias, ele deve representar para que o juiz prorrogue antes de vencer os cinco. Porque vencidos os cinco, sem prorrogação, ele, que tem a custódia do preso, ele deve colocar essa pessoa imediatamente em liberdade. Certo? Bom, esse é o prazo ordinário, que está na lei 7.960 de 89 no artigo segundo. Agora, existe um prazo excepcional, que nem está na lei da prisão temporária, está na lei dos crimes hediondos, que é a lei número 8.072 barra 90. Essa lei também da época, praticamente da época da prisão temporária, um pouquinho depois, essa lei dos crimes hediondos, ela veio disciplinar um dispositivo constitucional que diz que o legislador ia definir os crimes hediondos, a lei definiu os crimes hediondos e deu tratamento a eles. O que acontece é que o artigo segundo, parágrafo 4, parágrafo 4 da lei dos crimes hediondos, da lei 8.072 barra 90, diz que no caso de crimes hediondos ou de crimes equiparados a hediondos, que são os três T's, para vocês guardarem aí tráfico, tortura e terrorismo. Então, você tem os hediondos e mais os equiparados hediondos, que são tráfico, tortura e terrorismo. No caso de prisão temporária por esses crimes, o prazo é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Mesma dinâmica, o delegado representa, o juiz ouve o MP, e se for o caso decreta. Decreta por 30. O delegado precisa de mais 30. Então, o que ele faz? Ele pede ao juiz a prorrogação antes de vencer os 30. Por quê? Vencido os 30, ele tem o dever de colocar a pessoa em liberdade. Certo? Então, antes de vencer os 30, ele coloca essa pessoa, desculpa, antes de vencer os 30, ele representa, pedindo ao juiz mais prazo, se o juiz der, ele continua preso, podendo ficar até 60 dias de prisão, preso, até 60 dias em razão de prisão temporária. Então, prisão temporária tem o momento, prisão temporária tem o prazo, e a prisão temporária, obviamente, precisa ter os requisitos. quais são os requisitos da prisão temporária? Esses requisitos da prisão temporária, eles estão previstos no artigo 1º. Esse artigo 1º da Lei 7.9689 vai dizer o seguinte, olha, a prisão temporária será decretada com que base? Vamos trabalhar como trabalhamos a prisão preventiva, ou seja, quais são os pressupostos da prisão temporária? O que tem que sempre que existir para a decretação da prisão temporária? Diz o artigo 1º, no inciso 3, qualquer prova admitida na lei penal de autoria ou participação do investigado nos seguintes crimes. Bom, em alguns crimes, vamos deixar assim. Então, repetindo, para ter prisão temporária tem que ter alguma prova admitida na lei penal de autoria ou participação da pessoa que está sendo investigada em alguns crimes. Essa é a base, tem que existir. igual na prisão preventiva tem que existir prova de existência do crime em disficiência de autoria, aqui tem que existir essa prova de participação ou autoria em alguns crimes que a lei vai definir. Bom, essa é a base, esses são os pressupostos. Além disso, quais são os motivos da prisão temporária? Quando é que surge a necessidade de prender alguém por meio de prisão temporária? Incisos 1 e 2 do artigo 1º. Então, nós estamos falando de um artigo 1º que tem três incisos. O inciso 3 é a base, sempre se tem a necessidade, sempre existirá a necessidade do inciso 3. Ele é a base, ele é o pressuposto. E os motivos? Bom, o motivo do inciso 1 é aquele que gera a crítica da pergunta sobre a constitucionalidade. Ser imprescindível para as investigações do inquérito. Ou seja, prende para investigar. Certo? Então, o delegado afirma para o juiz que existe algum tipo de prova de que determinada pessoa é autora ou partícipa de certo crime e que é necessário que ela seja presa para ele poder investigar esse crime. O juiz ouve o MP, se ele entender que existe mesmo essa necessidade, ele decreta prisão temporária. Regra geral, prazo de cinco dias ou, então, sendo o crime parado de onda, 30 dias. Ser imprescindível para as investigações do inquérito. E no inciso 2, se o investigado não tiver devidamente identificado ou se não se souber exatamente o seu endereço. Então, por conta da não identificação da pessoa que está sendo investigada, não identificação completa da pessoa que está sendo investigada, ou por ela não ter o endereço certo, o endereço conhecido, chamado endereço fixo, também poderia ser decretada a sua prisão temporária. Então, como é que funciona? Como é que fica essa equação? Você tem que ter sempre o inciso 3 conjugado ou com o inciso 1 ou com o inciso 2. Não pode ser só o inciso 1 ou só o inciso 2 ou só o inciso 3. Você pode ter 1, 2 e 3, é óbvio, ou 1 e 3 ou 2 e 3. Sempre tem que ter o 3 conjugado ou com 1 ou com 2. Certo? Aí você tem uma prisão temporária que suporta o confronto constitucional segundo os tribunais superiores. Certo? Aí, claro que vai ser possível verificar se realmente aquele motivo é idôneo, se realmente aquele motivo é válido, se realmente aquele motivo existe. Permitindo sempre, como eu disse, o controle. Por quê? O juiz que decreta a prisão temporária tem que fundamentar. Então, ele vai ter que dizer o que o investigado fez que mostra ser imprescindível para as investigações à sua prisão. O juiz tem que fundamentar. No plano concreto, o que está acontecendo? Por conta disso. Então, decreta a prisão temporária. A defesa desse investigado, o advogado dele, o defensor público, pode contestar, pode não concordar com a decretação da prisão temporária e impetrar as copas junto aos tribunais de justiça ou regionais federais, segundo grau de jurisdição, demonstrando que aquela fundamentação não é idônea, que aquilo na verdade não acontece, ou aquilo na verdade não existe, ou não existiu, ou não aconteceu. Certo? Então, mais uma situação que fica clara, deixamos clara, a necessidade, a exigência de decisão judicial fundamentada. E quais os crimes? Para a gente caminhar também aqui para o fim em relação à prisão temporária. Quais os crimes que admitem prisão temporária? Bom, aí, o legislador foi expresso ao definir de maneira taxativa quais são os crimes que admitem a prisão temporária. Não são todos, são os crimes mais graves. A Lei 7.960 de 89, vou consultar aqui mais uma vez, são inúmeros crimes, ela vai dizer, aqui são alguns incisos, vejam só, no artigo segundo, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na lei, os crimes, olha, homicídio doloso, sequestro ao cárcere privado, o roubo, a extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, quadrilha ou bando, genocídio, tráfico de drogas, e os crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, é um rol taxativo, certo? Só é possível ser decretada a prisão temporária nesses casos arrolados pelo legislador aqui, na lei 7.960, e que podem ter a prisão temporária com aquele prazo de cinco dias ou com prazo de 30 dias, admitindo-se prorrogações em caso de extrema e comprovada necessidade. Bom, sobre prisão temporária, eu chamo a atenção, finalmente, a respeito dessa prisão para aquela situação, e é até uma advertência, principalmente, para aqueles que têm a responsabilidade de custodiar o preso e também para o julgador, para o juiz, que têm a responsabilidade maior, que é de resguardar a liberdade. Então, muito cuidado com o prazo da prisão temporária. Eu já tive a oportunidade de me deparar em processos com decisões que prorrogaram a prisão temporária dias após o vencimento do primeiro prazo. Ou seja, o prazo era de 30 dias e 8, 10, 12 dias depois foi prorrogada a prisão temporária. O que acontece é que a pessoa, pelo menos na minha visão, posso ser questionado alguns autores, alguns julgadores? Não, mas não. Infelizmente, pelos que diz a lei, não dá para discutir esse ponto se nós fizermos uma análise estrita. Porque, em matéria de prisão, a análise precisa ser estrita. Não dá para transigir, não dá para aceitar. Não, é o seguinte, o prazo é 30, terminou os 30, o parágrafo 7 do artigo 2º diz que a pessoa será colocada imediatamente em liberdade. Então, ah, o delegado não representou para prorrogar, enfim, esse próprio delegado, na nossa percepção, ele mesmo, é que já tinha que terminar o prazo da temporária, 5 ou 30, ele mesmo já tinha que colocar a pessoa em liberdade. É um dever dele próprio que tenha essa custódia. Não tem que esperar. Aliás, não há necessidade nem de alvará de soltura em matéria de prisão temporária, segundo esse parágrafo 7 do artigo 2º. Na medida que expirou o prazo, quem tem a custódia do preso deve colocá-lo imediatamente em liberdade. Enfim, essa é a análise da prisão temporária. Eu vou voltar um pouquinho para falar de duas questões ainda envolvendo preventiva, mas que ficam mais adequadas de serem abordadas nessa hora. Vejam só, nós mencionamos que a prisão preventiva, ela pode ser decretada durante a investigação e durante o processo. Mas há dois momentos bem definidos na nossa legislação onde o juiz tem o dever de analisar a situação de preso ou solto do condenado ou do pronunciado. na sentença que condena, chamada sentença condenatória recorrível e na decisão de pronúncia. Então, vejam só, são dois momentos distintos do procedimento. Vamos no júri. O procedimento do júri é caracterizado por ter duas fases. A primeira fase é para definir se o acusado vai ou não ser julgado pelo júri popular. E a decisão que manda esse acusado ser julgado pelo júri popular se chama pronúncia. Nesse momento da pronúncia o juiz tem que decidir se o pronunciado vai continuar preso ou se ele vai ser preso ou vai ser concedido a ele a possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade ou então se ele já estava solto continua em liberdade se ele estava preso se vai decretar a prisão dele. Eu vou chamar mais uma pergunta e volto falando a respeito desse ponto com vocês. Oi, professor Flávio. Meu nome é Ana Carolina de Oliveira. Eu gostaria de saber se é preciso que seja expedida alvará de soltura quando terminar o prazo da prisão temporária. Boa. Mais uma vez uma pergunta exatamente dentro do momento que a gente está fazendo a análise aqui. Voltar um pouquinho na prisão temporária para dizer que não é necessário. Texto expresso da lei 7.960 parágrafo 7 artigo 2. Vou até ler exatamente o texto da lei aqui aproveitando a pergunta para que fique claro para todos aqueles que têm essa responsabilidade de lidar com a prisão e principalmente da prisão temporária olha o que diz decorrido o prazo de 5 dias de detenção o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade salvo se já tivesse sido decretada sua prisão preventiva. Aí vem uma outra situação. Então respondendo para você não é necessário a expedição levará de soltura fim do prazo sem prorrogação ou fim do ou segundo prazo que pode acontecer teve 5 prorrogou mais 5 terminou os 10 dias coloca imediatamente em liberdade a não ser como diz ali que já tenha sido decretada a prisão preventiva se já foi decretada a prisão preventiva antes do término do prazo da temporária essa pessoa não vai ser colocada em liberdade então que o julgador julgador consciente cuidadoso julgador ligado nas regras do direito constitucional ligado nas regras do direito processual penal no seu papel de garantidor máximo da liberdade deve ter é o cuidado tem alguém preso temporariamente tem terminou o prazo não chegou nenhum pedido aqui de prorrogação que essa pessoa determinar que ela seja colocar liberdade se já não foi porque isso aí nem precisava de determinação do juiz certo chega para o juiz depois do prazo vencido um pedido de prisão preventiva me parece que é um absurdo que essa situação se perpetua enfim é uma opinião então objetivamente não precisamos do alvará de soltura em caso de fim do prazo da prisão temporária salvo repito se já tiver decretada a prisão preventiva enfim pessoal vamos fazer um apanhado aqui dessa nossa aula onde nós trabalhamos a prisão preventiva os seus principais aspectos o momento em que foi decretada os seus requisitos os crimes que autorizam a prisão preventiva a situação daquele que comete o crime amparado por uma causa excludente licitude a necessidade de decisão judicial fundamentada a revogação da prisão preventiva concluindo aqui com três medidas liberatórias vejam só se a pessoa foi presa ilegalmente a medida liberatória se chama relaxamento de prisão se a pessoa foi presa em flagrante e não tem motivo para ela continuar presa liberdade provisória se a pessoa foi presa preventivamente o motivo que ensejou a decretação não mais existe revogação de prisão preventiva então são essas três medidas relaxamento de prisão liberdade provisória com sem fiança e a revogação da prisão preventiva e finalizamos falando da prisão temporária que é a prisão que tem um prazo de duração é a prisão apenas durante o inquérito é a prisão para investigar que tem os crimes que autorizam os seus requisitos legais então agradeço mais uma vez a oportunidade de debater discutir esses assuntos com vocês espero que a gente continue na próxima aula falando ainda desse assunto agora abordando liberdade provisória e medidas cautelares muito obrigado tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet o endereço é o www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto